Ê, meu irmão, eu vim aqui só pra lembrar Que ninguém vai poder nessa vida vencer Sem lutar, pois há vitória É uma semente semeada no chão É uma semente semeada no chão É uma semente que espera a chuva Pra ela poder nascer Pois há vitória, há coragem de esquecer de morrer Queiro circular, queiro ou não queiro circular Queiro circular, queiro ou não queiro circular Se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem pra ver Se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem pra ver Já tem uma árvore que dá fruto, fiz uma canção pra se plantar Vou caminhando dizendo, queiro ou não queiro circular Queiro ou não queiro circular Queiro circular, queiro ou não queiro circular É uma semente semeada no chão É uma semente semeada no chão É uma semente que espera a chuva Pra ela poder nascer E há vitória, há coragem de esquecer de morrer Queiro circular, queiro ou não queiro circular Vamos! Queiro circular, queiro ou não queiro circular Se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem pra ver Se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem pra ver Já tem uma árvore que dá fruto, fiz uma canção pra se plantar E vou caminhando dizendo, queiro ou não queiro circular Queiro circular, queiro circular Queiro ou não queiro circular Queiro circular, queiro ou não queiro circular Queiro circular, queiro ou não queiro circular Queiro circular, queiro ou não queiro circular Queiro ou não queiro circular